Boa tarde a todos e todas e todos, sou Luiz Valério, filho de Maria das Graças de Luiz Valério, sou fisioterapeuta de formação, sanitarista, atualmente coordeno a política estadual de atenção integral à saúde da população LGBT aqui no estado de Pernambuco, muito feliz de estar aqui, em nome do secretário de saúde, doutor André Longo, a nossa secretária executiva, doutora Cristina Mota e a nossa diretora de políticas estratégicas, Mayra Ramos, damos abertura ao nosso seminário que compõe a Semana da Visibilidade, promovida pela MOTRANS, uma instituição que organiza e dialoga políticas públicas no estado de Pernambuco, é uma honra estar na presença da maravilhosa Chopelin Santos Pereira, do maravilhoso Apolo e dessa maravilhosa amiga lá do Rio Grande do Sul, Sophie Nover. Esse seminário, ele traz como tema a visibilidade trans, as existências políticas como ato político, a gente pensou esse ano em trazer essas pessoas que aqui estão, aparecendo para vocês nessa telinha, pessoas que têm dedicado sua vida para a construção da existência positiva dos corpos trans no estado brasileiro, que a gente sempre diz que quando a gente constrói política pública no nosso território, a gente ressoa para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo. Lembrar que essa é uma política apresentada na Secretaria de Saúde, a gente está discutindo o janeiro, que é o mês escolhido para dialogar a visibilidade trans. Foi um ato político que aconteceu em 2004, quando um grupo de ativistas trans realizou a primeira campanha contra a transfobia no Congresso Nacional e, desde então, a gente vem dialogando no Brasil esse momento político. Eu sempre digo que é importante a gente estar pautando a vida das pessoas travestis e transsexuais todos os dias, não só em janeiro, e a gente tem evitado esforços para que essas ações sejam mostradas todos os dias. Eu queria, rapidamente, falar um pouco de cada pessoa que aqui está e, logo após isso, a gente vai deixar as pessoas darem sua boa tarde e a Telesaúde vai passar alguns vídeos informativos de como a gente se cadastra para estar recebendo o certificado. Eu vou começar por essa pessoa que eu tenho admiração muito grande. Muitas pessoas dizem que eu babo muito ela, mas é uma verdade. Eu tenho um afeto muito grande pela história política que ela traz e pela persistência. Eu gosto de lembrar dessa pessoa como aquela pessoa da resistência, que ela só deixa de falar quando ela consegue aquilo que ela quer. Isso no sentido positivo. Chopelis Santos, técnica de enfermagem, cumpre seu segundo mandato como presidente da articulação e movimento para travestis e transexuais de Pernambuco, Amotrans, é vice-presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, e continua atuando no movimento das políticas votadas a travestis e transexuais, combatendo o retrocesso dos direitos conquistados. Chopelis Santos é uma pessoa, inclusive, que foi responsável pela instituição da Política Estatual de Atenção Integral à Saúde LGBT aqui no Estado de Pernambuco e pela articulação do Ambulatório Darlene Gasparrelli, Patrícia Gomes e tantos outros que vêm surgindo no nosso Estado. Sophie Nover, ela é ativista trans, pesquisadora, membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT, integrante do Ambulatório T de Porto Alegre e do Núcleo de Pesquisa em Saúde de Gênero. Eu conheci essa maravilhosa num seminário que fizemos para a Universidade do Rio Grande do Sul na discussão com os profissionais médicos e, desde lá, temos construído um elo de trabalho para a amplitude dessa intersecção, dessa transversalização, inclusive, atravessando os territórios nacionais. Gratidão, Sophie, por ter aceitado esse convite. E esse outro maravilhoso, que eu também sou muito fã, que é o Apólio Arantes, pai da linda, a gente disse ano passado que ele era o pai mais esperado e esse ano também ele continua sendo, que essa maravilhosa, daqui a pouco ela aparece por aí, que ele está em momento de amamentação e que provavelmente, em algum momento, ele pode também estar amamentando aí ao vivo e a gente vai estar aqui dando essa força e garantindo o direito dos homens também de amamentarem. Apólio Arantes, ele é homem trans, ele é bissexual, atualmente organizador do movimento independente de homens trans e transmasculinares de Pernambuco, o Movite PE. Ele é militante do movimento LGBT Leões do Norte, uma instituição muito forte aqui no nosso estado, que vem desenvolvendo também trabalhos de grande potência, Vida Longa ao Leão do Norte. Ele é designer, licenciado em ciências biológicas, ele é especialista em gestão ambiental e ele é o pai da linda e o esposo da nossa maravilhosa Amanda Palha. Fiquem à vontade para dar aquele boa tarde bem rapidinho, para a gente já iniciar o diálogo com Sophie e depois a gente volta para Chopeli e para Apólio encerrando o nosso diálogo. Por favor, pode começar com o Sophie dando um boa tarde para as pessoas que estão aqui. A gente está com quase 20 pessoas nos assistindo. Agradecer a confiança de cada pessoa que está aqui conosco. Multiplique essa informação, convida mais um amigo, uma amiga para estar conosco nesse diálogo. Fiquem à vontade, Sophie Lee. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo ao nosso webinário. É um prazer estar contribuindo. Eu sou uma geração que não usa muito computador. Eu não gosto muito de webinário, geralmente eu ponho as meninas para fazer. Mas esse ano choveu, eu ia conseguir cancelar 80%, mas tem uns que são muito tentador, como é o Luiz Valério. E ele ainda acha pouco, ainda fica me recomendando para outras pessoas. Mas, enfim, assim, é um prazer. Eu vou falar um pouquinho da história do movimento, que eu sou apaixonada por a história do movimento. E como chegou aqui em Pernambuco e como a gente construiu uma base sólida para que outras trans e outros trans pudessem guiar seus caminhos e criar as suas histórias, independente de estarem ou não na Amotrans, mas encontrar uma base fortificada para caminhar em seus passos trilharem caminhos. Aí Apolo, Maria Cara Araújo, Flo e tantas outras pessoas que desabrocharam, Robion C e tantas outras que desabrocharam. Mas como que era esse Pernambuco em 2008 e como é esse Pernambuco em 2021? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu sou nostálgica, sabe, eu gosto de contar essas histórias. E aí partilhar aí com os companheiros, com o companheiro e com a companheira um pouquinho das expertise e experiências para a gente falar do 29 de janeiro, que é uma data muito significativa para todo mundo. É horrível fazer evento em janeiro, a gente sofre muito porque o governo está todo paralisado, mas a gente é de resistência, até o mês da gente é um mês de resistência mesmo, porque a gente sofre muito, mas a gente não vai deixar em branco, a gente comemora sim. E aí, saudar a todos e todas que estão nos assistindo, eu já levo no nome da sua querida Fernanda Bebenuti, que amanhã faz um ano da partida dela, Fernanda, que partiu no dia 29 de janeiro, e que foi uma das construtoras do movimento calistístico e sensual do Brasil. Sofie, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Luiz Valério, eu estou encantada por estar podendo vivenciar esse espaço com Chupeli, com Apolo, com vocês, porque a gente sempre busca pensar em quem são as nossas referências, né? Quem é que está nessa trajetória há mais tempo, quem que está na linha de frente, assim, fazendo com que a gente consiga ter essas oportunidades, né? E agora pensando em quem que é a Sofie, né? Eu sou a primeira mulher trans, travesti, da enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só esse fato já é uma denúncia, porque é um dos cursos mais, é uma das universidades com esse curso mais antigas do país, e eu sou a única. Então, pensar enquanto ato de existência política, a gente tem muito que trilhar ainda, e eu agradeço novamente muito, podem contar comigo para precisar, daqui a pouco eu vou começar a minha fala. Maravilhosa. Apolo, por favor. Primeiro, boa tarde para todos que estão acompanhando a gente hoje. Eu agradeço muito o convite, acho que a Luiz, acho que em nome de todo o Movite, né? A gente tem conseguido construir coisas muito potentes aqui no Estado, com essa articulação, e para a gente estar sendo muito bom, assim, poder contar, né? Com você, para andar junto, né? Para construir políticas, de fato, para a nossa população. E aí, acho que hoje eu vou tentar trazer um pouco mais da minha vivência e também de como que foi essa construção, né? Do Movite, no ano que foi de pandemia. E trazer um pouco do que a gente conseguiu fazer, mesmo que, assim, de forma não presencial, né? Efetivamente. Perfeito. Então, vamos aos vídeos institucionais. Bruno, por favor, fique à vontade. Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino do Telesaúde. Confira a seguir como realizar seu cadastro. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br, barra, e a dê. Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações, de identificação e senha. E clique no botão, acessar. Se for seu primeiro acesso, crie uma conta, no botão, nova conta. Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail, de boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado, à página da plataforma, para confirmar o acesso. Bons estudos. Então, é uma honra te ouvir, Sophie. Fique à vontade. A gente disponibilizou 30 minutos para a tua fala, e depois a gente retorna com o Sr. Peli no segundo momento. Eu vou aproveitar e vou começar, então. Resolvi compartilhar logo de início o vídeo, porque eu acho que é muito importante a gente trazer vários expoentes que a gente tem em âmbito nacional, assim, pensando na população trans. O vídeo que eu vou passar, ele é mais voltado para... É uma perspectiva de inclusão, que ele é bastante voltado para a saúde, só um minutinho. para a saúde, mas que ele vai dar em sejo, assim, para mim, está começando a... a minha explanação, assim. Então, vocês estão conseguindo visualizar? Se alguém puder me dizer? Sim, está ok. Está sim. Vou colocar aqui o áudio, então. Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí fui para o campo de pesquisa de trabalho, e cada dia que eu procurava isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom, por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender, então, por que eu não era contratado e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do iceberg, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas o meu nome não está lá, está João. Tem quase um ano que eu retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que o meu nome está errado. E aí, às vezes, de vez em quando eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar, ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando você fala de pessoas trans, é uma coisa que tudo tem que ser pensado. Desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio, onde vai ser essa entrevista de emprego, será que ela vai conseguir, de fato, chegar até a entrevista, porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar, de fato, na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população, para nós, é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas nunca tiveram processos de inclusão em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas, seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é exposto de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho, é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil, hoje, já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, é realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E três vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgênes Europa, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão começa, na verdade, na escola, que quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha dois pilares que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observa como a exclusão já está apontada em duas políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para educação superior, seja para primária, enfim, nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, elas não evadiram, mas sim, elas foram expulsas, enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar e que hoje foi criado um nome bonito, estadunidense, que é o bullying transfóbico. Qual é a política que tem na educação, que a gente vê diretamente que inclua pessoas trans? Só o nome social que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter dentro das universidades um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressão, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via cruzes de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outra, já seria um grande sonho para essa população. Eu gosto de começar especialmente com esse vídeo, porque já está na hora de a gente entender, acaba sendo até clichê, que saúde perpassa os determinantes sociais, perpassa a pessoa ter acesso ao mercado formal de trabalho, à educação, às violências que as pessoas sofrem. Então, quando a gente para para analisar a população trans, especialmente na perspectiva de saúde, a gente precisa entender que sim, a transfobia, o racismo, a transmisoginia, a violência de modo geral, as negativas de acesso a direitos humanos fundamentais que nós somos acometidos constantemente, isso sim vai estar afetando a nossa saúde, isso sim vai estar promovendo muitas vezes um afastamento de nós com relação aos serviços de saúde, porque é fundamental que vocês entendam que o preconceito ele se dá de diversas formas, né, tem o preconceito que a gente experiencia, né, que a gente vai nos serviços de saúde e não tem sequer o nosso nome respeitado, e o que isso significa? Nos é negada a dignidade humana básica, e daí a gente tem aquele preconceito que a gente antecipa. Falar do nome é o básico, né, muitas vezes a gente não consegue nem entrar nos serviços de saúde porque o segurança nos barra na porta, porque supostamente ali não é espaço para pessoas trans, mas eu digo com todas as letras que saúde é o direito de todos. E daí a gente tem o preconceito que a gente antecipa, né, que a gente acaba visualizando que foi tentar consultar na unidade de saúde, no hospital, no pronto atendimento, no laboratório, e a gente não conseguiu, ou a gente foi maltratado, ou as pessoas nos trataram com exotificação, nos xingaram, ou nos negaram o acesso, né, porque supostamente as pessoas elas não conseguem entender que nossa população trans, a população LGBT, a população negros, povos indígenas, pessoas de modo geral, nós seres humanos, não podemos de forma alguma sermos discriminados por conta de termos apenas características diferentes, todos nós somos distintos e isso precisa ser comemorado, não o motivo para discriminar e promover violência e na saúde isso acaba sendo muito mais triste, porque é o suprassumo da crueldade tu negar acesso para alguém que está pedindo socorro. E eu falo isso porque eu vivenciei isso aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes, do tipo eu estar com intoxicação alimentar e a equipe de enfermagem, a equipe toda, ficar me olhando com repulsa, me constrangendo, não me respeitando meu nome e no final da consulta ainda querer me encaminhar para a psiquiatria só porque eu estou com dor de barriga, porque eu sou trans, ou pior, num laboratório, aqui em Porto Alegre também, que eu fui fazer uma coleta e as pessoas não entendiam que mulheres sim podem ter próstata, né, e que daí na manipulação do meu sangue, a pessoa que coletou fez questão absoluta de dizer que era nojento. A transfobia, ela é muito presente, ela é estrutural e ela faz com que nós acabamos desenvolvendo uma coisa chamada o preconceito internalizado, né, o estresse, o estresse de minoria, né, que é quando a gente acaba colocando em nós, muitas vezes, a responsabilidade pelas violências que a gente sofre, só que não é, isso não é nem minimamente aceitável, né, então é cultural por conta das violências que a gente vivencia cotidianamente, que a gente tem a dificuldade para estar acessando a educação, como foi levantado, o mercado formal de trabalho, então eu peço, nesse dia da visibilidade, pensando na visibilidade, pensando no teor político que está envolvido dentro desse contexto, dentro desse evento que vocês nos oportunizem, nos oportunizem poder estar junto de vocês, pensar políticas públicas para pessoas trans, precisa estar em consonância com o que o movimento social faz, a AMO trans, a ANTRA, com os ativistas independentes também, é fundamental que a gente esteja situado dentro dessas construções e que também seja oportunizado que a gente consiga ser cidadão, né, cidadão por quê? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Na pandemia foi denunciado que aumentou os casos de assassinatos e violência contra as pessoas trans. A minha expectativa de vida e a expectativa de vida de todas as pessoas trans aqui hoje e as pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos, isso é cruel, isso não pode acontecer e com urgência a gente precisa mudar esse quadro. E como a gente pode fazer isso, além do que eu já mencionei? Entendendo que é fundamental que os gestores, os políticos, as universidades, os hospitais, toda a população de modo geral, não leve em consideração à população trans apenas no mês de janeiro, no mês da visibilidade trans ou no dia do combate à LGBTfobia ou do orgulho LGBT, não, a gente precisa ser lembrado em todas as pautas, porque gênero e sexualidade é algo que está presente em todos os seres humanos e precisa ser trazido de uma maneira natural e tranquila para que a gente consiga, de fato, ter dados, né, se quer um senso demográfico para a gente poder ter informações que possibilitem a construção de políticas públicas ou a manutenção delas, de acordo com o que, de fato, a população trans necessita e pensar em políticas públicas, inclusive na saúde para a população trans, para a população LGBT, para a população, as políticas de promoção da equidade e saúde, é fundamental que a gente entenda que nem sempre as tecnologias e metodologias básicas, elas vão ser o suficiente. A equidade já vem nesse sentido para promover um processo de diferenciação de justiça social que a gente precisa fazer para que essas pessoas consigam acessar, não direitos a mais, mas os mesmos direitos que o restante da população, justamente porque por conta de marcadores sociais da diferença, muitas vezes elas não conseguem, né, é cruel ver que eu sou a primeira e única trans da universidade. É um processo político constante de sobrevivência, de legitimação e a partir do meu espaço de privilégio eu tento levar onde for a perspectiva de que nós, pessoas trans, quem somos nós, pessoas trans? Nós somos pessoas como qualquer outra. Nós somos seres humanos que a gente tem necessidades em saúde, a gente pode ficar gripada, a gente pode ficar com dor de barriga, a gente pode ter depressão, a gente pode ter a profissão que a gente quiser, nós somos seres humanos como todo mundo. Então, não faz sentido nos tratar como uma coisa tão abjeta, uma coisa tão surreal. calma. Eu falo isso porque muitas vezes ainda, hoje, eu vivencio e visualizo processos no qual nós, pessoas trans, não somos tratadas como sequer seres humanos. Então, qual que é a nossa característica diferente? A gente só nasceu e nos foi dado um gênero diferente daquilo com o qual a gente se identifica. E eu quero que vocês entendam o que é uma pessoa cis, então, né, porque tem as pessoas cis e as pessoas trans. Como eu disse, nós, pessoas trans, a gente não necessariamente vai se identificar com o gênero que foi atribuído ao nosso nascimento. E eu não quero que você pense só no binário, só pensar que existe o masculino e o feminino. Não, existem outras possibilidades de gênero, outras possibilidades de existência que precisam ser consideradas, precisam ser assistidas, entendidas nas universidades, nos currículos dos profissionais, mas, enfim, no Ministério Público, como possíveis naturais, tal como a gente já conseguiu conquistar a partir de um GT, né, LGBTQIA+, mas da Defensoria Pública da União, que traz já o significado consolidado do gênero, o sexo, o gênero, como diferente do genital. E o que isso significa? Qualquer coisa vocês coloquem nas dúvidas ali, que eu posso tentar elucidar se ficar muito complexo, mas, basicamente, é a gente parar de generificar os órgãos, generificar estruturas anatômicas, porque o ser humano é para muito além do masculino, do feminino, do macho, da fêmea. Tudo isso são construções socioculturais. Mesmo o sexo biológico é uma construção sociocultural. Hoje em dia, a gente já tem um entendimento de que o sexo biológico, né, ele é um mosaico de características, porque a gente tem inúmeras possibilidades, para além do que a gente considera típico, por macho ou feminino, essa espécie, tem uma multiplicidade muito grande de intersexualidade, e as pessoas trans estão dentro desse contexto também, inclusive. Então, reconhecer que é fundamental a gente entender os processos sociais, se buscar reconhecer os marcadores sociais da diferença, e como a violência vai estar imperando na vivência dessas pessoas, é fundamental que, por exemplo, na clínica em saúde, pensando que podem ter profissionais de saúde também aqui assistindo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, técnicos de enfermagem, que a gente precisa ter um olhar ampliado. Não basta a gente acabar achando que, só porque tem um serviço especializado aqui em Pernambuco, em Recife, dentro do processo transsexualizador, se o Luiz Valério quiser depois comentar a respeito, com vontade, que a gente vai encaminhar todas as pessoas trans para aquele serviço especializado. Não, é compromisso, e a gente já sabe, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade está junto conosco nessa luta, promover o entendimento de que não é o suficiente pensar na perspectiva de atenção à população trans apenas na atenção especializada, ambulatorial e hospitalar. Não, porque para a gente conseguir acessar esses outros níveis de atenção, a gente precisa ser acolhido na atenção básica, na atenção primária, no postinho de saúde. E muitas vezes a gente não consegue ser atendido no postinho de saúde. Luiz Valério tem experiência de vocês aí em Pernambuco, que trouxe umas questões diferentes, nesse sentido, que são inspiradores, a gente está tentando trazer para o restante do Brasil e no Rio Grande do Sul também, inclusive. Mas então, profissionais de saúde, se comprometam, e isso eu peço com muita propriedade, que vocês entendam que populações trans, sim, têm especificidades em saúde, elas precisam ser levadas em consideração, mas não somente. Nós precisamos ser observados num viés integral, entendendo que caso você não se sinta confortável ou não sinta que tem conhecimento para trazer um cuidado em harmonização, você busque se instrumentalizar para você não estar favorecendo um processo de discriminação, de preconceito, de violência institucional, fazendo com que mesmo nas nossas tentativas de buscar ajuda, a gente não consiga por causa do preconceito, da discriminação, por a gente não ter visibilidade. Por isso que é tão importante nesse mês, em todos os meses, todos os dias, a gente entender que, sim, a população trans precisa ser reconhecida e trazida como importante. E outra coisa, num viés de despatologização. E o que eu quero trazer com isso? Que não é mais possível, aceitável, categorizar pessoas trans a partir de necessidades cirúrgicas, ou para ela poder fazer um procedimento ou outro trazer a necessidade de um laudo, de um laudo médico, um laudo psiquiátrico. Não, não é uma doença, só mais uma característica. E é isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu só verificar aqui, que eu fiz as minhas anotações para mim não esquecer. E reconhecer, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que ela é uma conquista maravilhosa, que a gente precisa intensificar, a gente precisa fazer com que ela seja, de fato, implementada em todos os lugares. não só em pouquíssimos centros habilitados pelo Ministério da Saúde em pontos estratégicos do Brasil, mas ampliar essa implementação, levar para a atenção básica, justamente porque o processo transexualizador, ele tem muitas limitações. Ele não foi isso, ele é maravilhoso, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a especialidade do encaminhamento em saúde para a população trans é uma das com maior fila de espera. Para vocês terem noção, eu estou há cinco anos esperando para mim conseguir acessar o programa trans disciplinário de identidade gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o único serviço habilitado na região sul, na habilitação hospitalar para atender pessoas trans. Então, reconhecendo essa fragilidade, sistêmica, a fragilidade que está no SUS, inclusive, eu peço que vocês atendam nós, onde a gente for e nos trate com humanidade, com respeito e nos leve, sabe? Eu faço questionamento para vocês, quantas pessoas trans já trabalharam com vocês? Quantas pessoas trans já foram na casa de vocês? Quantas pessoas trans vocês têm de colegas na universidade? Aqui na enfermagem sou só eu. Entende? E isso não é o suficiente. E não é só a Sophie, entende? Por isso que eu fico muito contente de a gente ter trazido a Polo, ter trazido a Chapelli, Chapelli, porque é preciso trazer multiplicidade de representações e significados, porque justamente nós, população LGBT, a gente traz a importância de reconhecer a diversidade. E que vocês se contagiem com esse sentimento, porque ele é importante. Deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver. Só para mim, não esquecer, eu já estou terminando aqui, eu acho que meu tempo já está quase se encerrando, e agora eu vou dar algumas dicas para a clínica, né? Pensando que eu integro a equipe do Ambulatório TEC de Porto Alegre. Na dúvida, sempre, em qualquer circunstância, quando vocês forem atender, pessoas trans, perguntem como elas gostariam de ser chamadas, independentemente se elas tiveram retificação no registro civil ou a carteirinha do nome social. Perguntem. E também perguntem o pronome mais adequado, né? Porque nem todas as pessoas vão se sentir comportáveis com aquele binário, né? O português, ele é uma língua muito binarizada, muito patriarcal, inclusive, e a construção da linguagem, do idioma, de modo geral, se vocês forem para analisar o português de 1500, português do século XIX, ele é diferente do de hoje, então ele está se mudando e ele tem que estar se renovando constantemente. Então, pensar nessa perspectiva também e verificar e promover um cuidado humanizante, livre de preconceito, discriminação, entendendo a importância de tratar com, de respeitar e trazer a questão do gênero, da sexualidade de uma maneira tranquila, né? E perguntando para as pessoas com relação a qual que é a expectativa delas, como vocês podem ajudar, buscando também reconhecer outros instrumentos na rede, como as ONGs, como o que o pessoal aqui comentou, que podem estar auxiliando nesse processo de cuidado, que não é só o consultório, não é só você, você não está sozinho, você pode sim pedir para o coletivo Mães pela diversidade, você pode sim pedir para o movimento social, para as pessoas trans, de referência, estarem junto com o PONU, auxiliando nessa articulação, para que a gente possa estar ofertando uma atenção e saúde de maneira integral e só para trazer um exemplo que geralmente as pessoas ficam com dúvida, é, por exemplo, a questão das pessoas não binárias. Se quando pessoas trans já aparecem na consulta, as pessoas já ficam, já ficam na dúvida de como lidar, então vocês pensam nas pessoas não binárias. E eu reforço todas essas dicas que eu trouxe e trago a reivindicação de tentar entender qual que é o perfil hormonal dessa terapia cruzada, se essa pessoa está fazendo a hormonização, entender, buscar quais são os objetivos que esses indivíduos têm com relação ao seu corpo. Entender também que a disforia de gênero, muitas vezes, ele acaba sendo um trauma causado e promovido pela cisgeneralidade, que faz com que nós, pessoas trans, muitas vezes, não nos sentimos, acabemos não nos sentindo comportáveis com o nosso próprio corpo, simplesmente por conta da pressão de um padrão de beleza, da pressão que a branquitude coloca, esse colonialismo que faz com que muitas vezes as pessoas não se sintam comportáveis com o próprio corpo, o padrão de beleza europeu que pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem, mas ainda assim ele é colocado como ideário e que para nós, pessoas trans, acaba sendo ainda mais delicado porque a terapia sozinha muitas vezes não consegue dar conta, cirurgias, a gente acaba passando por procedimentos muito invasivos, enfim, então, na clínica, verifique o perfil hormonal, promovam uma atenção em saúde integral, não exotifique, aproxime, questione, procure se instrumentalizar e acredito que assim, mesmo que seja só o começo, e eu peço novamente quanto a cada um de vocês, que a gente possa fazer com que essa expectativa de vida mude, com que as políticas públicas e a população LGBT acabem não sofrendo esse mar de negativos, de dificuldades que infelizmente a população acaba vivenciando e eu vou deixar aqui disponível para vocês um drive que eu fiz com as minhas referências bibliográficas, eu já vou passar aqui para o Luiz Valério, só vou localizar e eu me coloco à disposição de quem precisar, onde precisar, para a gente conseguir, tem dúvida, não sabe como proceder com relação a esse cuidado, pode procurar só, às vezes eu demoro para responder, mas eu estou à disposição para a gente conseguir promover humanização e fazer com que nós, pessoas trans, a gente também consiga ser assistida e que a gente também possa se dizer enquanto cidadão, enquanto ser humano, porque a gente ainda está caminhando para a gente conseguir isso, né? Luiz Valéria, já vou te mandar aqui, não sei como é que eu estou com relação ao tempo, eu quero agradecer todo mundo que está escutando, muito obrigada pela oportunidade, e daí eu passo a minha palavra, eu vou só passar aqui, eu vou deixar disponível aqui o meu Instagram para quem precisar, e meu WhatsApp também, porque precisou, é só chamar, entendeu? Isso é urgente, deixa eu botar aqui também, link, ai meu Deus, Luiz Valéria, se tu quiser ir assumindo, enquanto eu vou localizando aqui. Então, sempre muito potente tua chegada, tua fala, dizer que é importante sim que o profissional de saúde ele esteja atento à subjetividade e à singularidade dos nossos corpos, né? Eu sempre tenho falado que quando você não sabe, pergunte como é que a outra pessoa deseja ser tratada, como ela deve ser chamada, e como ela pode ser colocada nesse sistema. Gratidão, Sophie, fica por aí, que eu acho que vai vir uma pergunta para ti daqui a pouquinho, tá? É senhorita Santos, você está posicionada, podemos? Eu estou. Maravilhosa, ela está no primeiro evento. Então, bora lá? Eu escutei a explanação da Sofia, achei maravilhoso, parabéns Sofia. Luiz, posso? Pode, meu amor, é você. Então, gente, meu nome é Choteliz Santos, é como o Luiz falou, eu sou fundadora fundadora, não, desculpa, não sou fundadora, eu sou presidente da Amotrans, que é a nossa associação pernambucana de travestis e transexuais, e eu entrei, acabei de entrar agora no meu terceiro mandato como presidente. A minha parte é mais falada a história do movimento de travestis e transexuais, que é uma coisa que eu sou apaixonada por esse movimento. Então, assim, é contar para vocês que o movimento começa no Rio, com a criação do Departamento Nacional da ST AIDS através de doutora Laiguerra. Doutora Laiguerra, ela sentiu a necessidade de trabalhar as travestis que viviam na rua e que viviam em seu 100% da prostituição. Então, no Rio de Janeiro, ela identificou cinco travestis, Giovana Cardoso, Beatriz Senegal, Elza Lobão, e mais duas, que eu não recordo o nome, que criassem um grupo de trabalho no Rio de Janeiro para trabalhar a prevenção das travestis e transexuais. Isso é em 1992. Isso aí a gente está no auge da questão do HIV AIDS, que estava surgindo. E o nosso movimento começa dentro dessa pauta. As meninas se juntaram e juntaram com a opinião do senhor André Onel Brizola, que, na época, eu não me recordo se ele era prefeito, eu era governador, acho que ele era prefeito da cidade do Rio. E, ao passar pela orla, ele viu algumas meninas trabalhando e ele pediu para que se criasse um curso profissionalizante de língua estrangeira para aquelas meninas. O assessor dele falou, mas são travestis, são travecos. Ele disse, não, mas as meninas precisam aprender língua estrangeira para melhor atender os seus públicos. Então, juntou essa vontade dele, junto com a doutora lá em guerra e esses cinco travestis e saiu o primeiro encontro nacional que se chamava de Travestis e Liberados. Foi um encontro para 200 travestis do Brasil inteiro, que aconteceu no Hotel Glória, cuja madrinha foi Elza Soares e cuja primeira dama foi abrir o encontro. Ali começa o pontapé inicial para todas as políticas trans que existem hoje no Brasil. A partir dali, os encontros foram surgindo. Dez anos depois, surge a Antra, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é quando se lança a campanha Travesti e Respeito, que foi exatamente no dia 29 de janeiro, da qual é a data que é comemorada o Dia Nacional de Visibilidade e Trans. A Antra tinha um projeto que se chamava Projeto Tolipa. Esse projeto consistia em criar instituições que fossem instaladas no Nordeste, porque dentro do Brasil e o Nordeste era o único que as travestis se encontravam mais desorganizadas. Dentro desse projeto, em 2008, a Gestos foi e pegou o norte do projeto para fundar uma instituição que acolhesse as travestis e transsexuais em Pernambuco. Em Pernambuco, o movimento de gays e o movimento de lésbicas já eram mais antigos e estavam mais consolidados por conta do Grupo Gay Leões do Norte e do Grupo Amor criado pela Saudosa Anitta em Camaragi. O que acontece? O projeto Tolipa veio, a gente aplicou aqui o quinto encontro regional Nordeste, que eram encontros que eram os filhos daquele primeiro encontro de 1992, que acontecia todo ano em uma cidade do Nordeste. E desse encontro surgiu a Amotrans. A Amotrans, que foi fundada por Elaine Fentz, por Aleica Barros, por Roberta Vasconcelos, por Francine Corrêa, por Monique Rodrigues, que se juntaram com Éder Deodado e Cecília Patrício. Éder Deodado, que era antropóloga, e Cecília Patrício, que era psicóloga, e fundaram a Amotrans, que é a Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais. Começa aí uma história linda dentro de Pernambuco, onde a gente começa a trabalhar as questões voltadas para as travestis e transexuais, que a Amotrans era uma pauta que era discutida e era debatida pelo movimento de gays e o movimento de lésbico e nós não protagonizávamos. Então, não foi fácil. O recurso que a gente tinha era o recurso da AIDS. Eu sempre digo que a gente vinha da política de AIDS para a política de direitos humanos. Na verdade, o movimento LGBT é o contrário do movimento negro, do movimento de mulheres, que tiveram suas outras raízes. A gente saiu da política de AIDS e migramos para a política de direitos humanos. Então, existiu uma verba na Secretaria Estadual de Saúde e a gente conseguiu fazer o primeiro encontro estadual de pessoas trans em 2009 aqui, cujo tema era a formação de lideranças. E foi um encontro maravilhoso. A gente conseguiu colocar 50 travestis dentro da Assembleia Legislativa em uma audiência pública, junto com o deputado Zaltino Nascimento, junto com a deputada Jacir Urquiza e a deputada Tereza Leitão, onde 50 meninos chegaram na frente da Assembleia Legislativa e ficaram com medo de entrar na Assembleia, porque elas achavam que aquele lugar não era delas e que a polícia militar ia colocar a gente para fora, fruto de anos e anos de maus tratos. E aí eu disse, não, a gente vai entrar sim, porque a audiência é nossa e nós votamos à Assembleia. Na ocasião, ocorreu um incidente com a saudosa Darlene Gasparelli na questão do uso do banheiro. O guarda foi tirar ela do banheiro feminino e os deputados vieram e as meninas vieram e foi uma situação muito constrangedora, mas a gente conseguiu vencer. No ano seguinte, a gente colocou 120 travestis vindo do Brasil em todo, no encontro nacional aqui. Tivemos o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi uma luta, porque a assessora da secretária dizia que a pauta desses travestis era na AIDS e que não tinha a ver com desenvolvimento social. e a gente ameaçou invadir a secretaria a ficar todo mundo nu dentro da secretaria. E aí a gente conseguiu fazer e colocar na OAB sem travestis na época com o apoio do Jaime Asfora, que era o ex-presidente, e do Henrique Mariano, que era o atual presidente. E foi uma situação para discutir direitos para a população trans e que foi uma situação muito difícil, porque os advogados começaram a invadir os e-mails da OAB dizendo que não aceitava aquilo e o presidente sustentou e a gente fechou e tudo dentro da OAB. E, a partir daí, a gente começa a dialogar com o Eduardo Campos, que era o governador do estado de Pernambuco, para que ele apoiasse o encontro e que fosse criada a coordenadoria LGBT. Nessa época, a gente ocupou a cadeira da trans no Fórum LGBT de Pernambuco, que há muito tempo não tinha, ninguém que ocupasse, que não foi fácil, porque, muitas vezes, os lésbicas e os gays achavam que nós éramos marginalizados e que não nos importávamos por discutir políticas públicas. Então, a gente... Fomos... Aí, eu ocupei a cadeira do Conselho Estadual de Saúde, que é o que o Luiz de Falerro falou. Era eu, o Jair Brandão, a doutora Ana Cláudia Calu era a secretária executiva do Conselho. E aí, nessa oportunidade, a gente conseguiu criar a política, colocar no plano estadual de saúde a política LGBT com a criação da coordenadoria que hoje Luiz Valério ocupa. Não foi fácil, tivemos uma rejeição enorme dos conselheiros, travamos uma briga enorme dentro do Conselho e aprovamos, assim como aprovamos a política estadual de saúde, posteriormente o comitê técnico, da qual tive a honra de ser a primeira o notório saber a estar presente e, posteriormente, a habilitação do ambulatório do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas já fazia cirurgia de caráter experimental, que era uma tragédia com o doutor Sabino. E aí, a gente, numa articulação com a Saúde Nacional de Política LGBT, que é a nossa querida Kátia Souto, a gente, o ambulatório, o recurso que iria para o Piauí acabou sendo transferido para cá, na época o gestor da pasta da coordenação LGBT era Jair, a gente conseguiu articular isso e aí a gente conseguiu credenciar o ambulatório LGBT e colocar pessoas trans para trabalhar. Então, a partir daí, são 13 anos construindo as políticas dentro do Estado Federal, onde as meninas não tinham nome respeitado, o decreto do governador, onde a gente foi lá e perguntou ao governador se a gente precisaria ir lá no gabinete dele para a secretária botar o documento para assinar e Eduardo disse que o dia que ele assinasse ele dava a caneta para a gente, o centro de referência municipal LGBT, que foi uma conquista nossa. Todos esses espaços tivessem pessoas trans sendo reconhecidas e tivessem pessoas trans nesse, contemplando essas vagas, visto que o empregador sempre dizia que as trans estão nem no governo onde vocês criam e, de cara, a gente conseguiu ir no centro de combate à homofobia com a gestão de Remo Guedes, a gente conseguiu emplacar duas travestis que trabalhavam lá no centro de referência também. Posteriormente, a gente fecha a ponta do Arte Coelho e consegue criar assessoria de políticas públicas LGBT, que foi em Rio do que mais nada e migrou para a coordenadoria LGBT. Então, nada foi fácil no estado de Pernambuco. A gente sofreu muito quando a gente ia na Secretaria de Saúde. Eu lembro que, quando fui na Secretaria de Saúde na Fusam com o Gleis, todos os motoristas saíram e fizeram um paredão e foram insultando a gente até chegar na sala do Irr François, que era o coordenador de 10 reais. Posteriormente, quando a Secretaria foi já na gestão de Luiz Valério, quando a Secretaria foi para o Bougi, a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, o pessoal dos homens do jurídico saíram e foram olhar para ver a trânsito que estava chegando. Então, nada foi fácil para construir nesse Estado. Foi muita luta, muita briga, a gente invadir muita mesa de secretário, virar mesa de secretário, mostrar para os secretários que a gente precisava ser respeitável como cidadãos, como pessoas de direitos. A Secretaria da Mulher, que até hoje tem uma dificuldade de entender a questão das mulheres travestis e transexuais como sujeito político, mulheres, porque uma antiga secretária falou que o lugar da gente era na AIDS, não era na política de mulheres, e a atual secretária fala que a gente não tem que estar na política de mulheres, a gente tem que estar na política LGBT. Mas eu já respondi isso, disse, se nós, se as mulheres com deficiências têm uma política específica, as mulheres negras têm uma política específica, as mulheres idosas têm uma política específica, as mulheres trans também têm uma política específica, e nem por isso todas as outras mulheres são escolhidas da política de mulheres, porque nós somos mulheres e precisamos estar lá. A questão dos meninos trans, começou ali com o Leonardo Tenório, ele chega na Amotrans com todo o histórico dele de rejeição por sexo homem trans, e a gente apresenta o movimento a ele e ele cria um caminho, cria a primeira associação, posteriormente passa para seu Ibrate, e hoje estão aí os meninos reunidos no Movi. Então, tudo o que a gente fez dentro da Amotrans foi consolidar uma base forte para que as pessoas se empoderassem e ganhassem seus espaços para poder conquistar o espaço. A gente sempre passou, há oito anos que a gente realiza a Semana Nordestina de Visibilidade Trans. É uma semana de eventos voltados para quê? Para a população cis conhecer as pessoas trans. Então, a gente cria vários eventos para mostrar para a população cisgênera que nós existimos, que nós conquistamos espaços, que nós precisamos ser respeitados como sujeitos e como direitos de sermos. E temos evoluído muito. Eu acho que a questão hoje que peca muito é a empregabilidade. A empregabilidade ainda é um tabu para a questão das pessoas travestis e transexuais no nosso Estado, no Brasil afora, que eu acho que a gente ainda vai galgar muito para conquistar esse empregador a dar uma credibilidade para essas meninas travestis, transexuais e meninos trans do nosso Brasil afora. Hoje, nós temos o Estado de Pernambuco, que é um Estado que serve de modelo para muita gente. É o Estado que mais tem mecanismos LGBTs, de certo que nem sempre quem está lá são pessoas que nos representem adequadamente. Mas os mecanismos existem e estão aí para serem discutidos, estão aí para serem debatidos. Então, nós temos o Centro Municipal de Referência, nós temos o SESC, temos a Coordenadoria Estadual de Saúde LGBT, temos a Coordenadoria Municipal de Saúde LGBT, temos o Conselho Estadual LGBT, temos a Gerência de Livre Orientação Sexual, temos a Coordenadoria Estadual LGBT, temos vários municípios que têm coordenadorias de políticas LGBT. E os ambulatórios, por fim, que para mim são as meninas dos meus olhos, particularmente são os ambulatórios. Os ambulatórios começam com o HC, do HC ele vai para o Patrícia Gomes, o Patrícia Gomes surge lá em 2009, na primeira conferência, na segunda conferência Municipal LGBT de Recife, quando a gente coloca no plano da conferência a criação do ambulatório para pessoas trans em Recife, e mais tarde, em acordo com o movimento de gays e de lésbicas, a gente transforma eles em LGBT, transformando o Pernambuco no único estado do Brasil a que os ambulatórios são LGBTs e não são trans. Mas a condição para esse acordo era que os ambulatórios recebessem nomes de pessoas trans, porque sempre nomes de ambulatórios são nomes de cientistas, são nomes de médicos, médicos. Então, a gente precisava identificar essas pessoas trans. Então, o primeiro ambulatório é o Patrícia Gomes, que recebe o nome de uma das fundadoras da Amotrans e uma das idealizadoras dos ambulatórios. Posteriormente, Camaragibe recebe o nome de Darwin Gasparelli, em homenagem a uma grande liderança de Olinda. Por que de Olinda? Porque Camaragibe, as lideranças trans que faziam a política e a história acontecer, ainda estão vivas. infelizmente, a gente tem umas leis municipais que dizem que os nomes de espaço só podem ser nomes de pessoas que morreram. Mas as pessoas hoje falam o nome. Eu vou no ambulatório Patrícia Gomes. O ambulatório Darwin está credenciado no CIAPS, lá no Ministério da Saúde, e está credenciado como espaço Darwin Gasparelli, ambulatório LGBT de Camaragibe. dentro do decreto que credencia ele, está o nome de uma travesti. Isso é muito importante, isso é de uma riqueza importante. Infelizmente, os ambulatórios têm sido multiplicados em outros municípios que não aderiram, que não discutiram com o movimento, que não aceitam essa coisa de ter nome de travestis, que não entendem a importância de ter nomes de travestis dentro dos seus ambulatórios. Mas aí, infelizmente, acontece isso. Existem pessoas que, por questões particulares, não entendem a grandeza de colocar o nome dessas pessoas trans que fizeram história e eternizar o nome delas dentro desses ambulatórios. É isso. Eu me coloco sempre à disposição de todos. A Amotrans está à disposição. Graças a Deus, o movimento cresceu em Pernambuco. Existem outras pessoas, outras pessoas trans e outras instituições que fazem o papel muito bem de monitoramento dessa política. e outras pessoas que são ativistas que estão engajadas em trabalhar, em liderar essa política. Nossa missão aqui foi cumprida de criar uma base solidificada para que as pessoas sentissem firmeza em se guiar. Infelizmente, o Brasil sofre de uma coisa que é a falta de memória. Ou seja, as pessoas que construíram o movimento, por exemplo, o movimento LGBT no Brasil começam com o movimento travesti, em 1992, o primeiro encontro da gente foi o encontro estadual de travestis e liberados. Quem eram os liberados? Eram gays e as lésbicas. E o movimento gay toma essa conquista para eles, como se eles tivessem criados e não relatam essa história. As travestis e transexuais foram pioneiras. A própria história do Estonião relata isso. A história das travestis foram apagadas e as pessoas só expressam a questão dos gays e das... Acho que nem tanto das lésbicas e dos gays. dizer que a gente ainda não está livre da LGBTfobia, da transfobia ainda é muito grande no nosso país, mas que a gente dizer que vivia como na década de 80 e 90, que eram os perseguidos, que corriam, que as travestis viviam à noite, porque quem viveu em Recife sabe disso, que as travestis só viviam à noite porque viviam, era insuportável viver porque as pessoas jogavam coisas. e essa semana as meninas fizeram duas porfletagens, uma Pena Boa Vista e uma lá no metrô, e a recepção foi muito bem, maravilhosa. As pessoas pegaram os porfletos e a gente não encontrou porfletos no chão jogados. A gente não encontrou porfletos no chão jogados. Isso é muito bom, porque a adesão foi positiva. E dizer isso, a gente precisa eternizar a história das pessoas, eternizar a história das instituições, conhecer a história. Enquanto eu estiver viva, eu ainda conto, narro essa história em todos os cantos que eu vou para que outras pessoas contem e narrem as minhas histórias também. No mais é isso, eu agradeço ao Luiz Valério. Luiz Valério, eu não vou poder ficar até o final, eu tenho uma outra live agora às 15 horas, que não vai começar às 15 horas agora com o pessoal do Fundo Elas, do Fundo Elas, lá do Rio de Janeiro, na verdade, essa live que eu tenho, mas se tiver perguntas para mim, tu manda para mim, eu respondo e tu encaminha para as pessoas através de e-mail, ou eu posso fazer um vídeo para você responder nas perguntas e você publicar nas redes. Apolo, meu genro, já conheço, é demais, já é de casa, de dentro de casa. Sofia, é um prazer, na verdade, é um genro que me deu um neto verdadeiro agora, é legítimo, e é genro e filho duas vezes. Como todos são crias de Leonardo, aí passam a ser meus netos, eles todos são meus netos. E Sofia, não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas escutei toda a sua palestra, estou à disposição, acho que parte dessa história que eu contei aqui você já conhecia, do Rio Grande do Sul, estou aqui com Marina, a Marina Rainer está aqui na Semana da Visibilidade, está nos visitando, ela vai embora agora sábado, dizer isso, sempre, sempre um prazer contribuir, só aceitei o convite porque foi pedido seu, não porque os outros, porque eu realmente sou uma de chave, eu não gosto de negócio de live, essas coisas, eu tenho horror a esse negócio de live, mas como foi um pedido seu, eu aceitei e espero ter contribuído aí, nem sempre eu sou uma pessoa agradável nas palavras, nas coisas que eu falo, mas eu falo tudo de coração, é isso. Verdade, assim, eu quero de aqui, de público, com as pessoas que estão nos acompanhando, dizer, Felipe, você é uma pessoa muito importante para o nosso estado e aí, assim como você, eu também acho que é importante, sim, nós contarmos nossas histórias, escrever e publicizar e esse momento de hoje a gente está eternizando nossa história porque esse aqui fica tudo gravado no YouTube e os futuros também poderão, quando botar na busca, ver que a gente passou uma tarde dialogando e contando um pouco da nossa história. Quando digo que você é uma baluática, eu estou dizendo que você é uma mulher velha, porque você é jovem, nem 40 anos você ainda tem, mas dizer que a sua história serve como base organizacional para a construção de novas políticas, logicamente, que antecede o seu lugar de militante, o seu lugar de uma mulher profissional e ética que és, com a sua própria base familiar, que você sempre conta a história da sua mãe, o orgulho que você tem da sua origem e aí eu acho que é isso que são bases que fortalecem os nossos processos. só uma coisa, Luiz, eu estou igual a Maísa dando as respostas, só uma coisa, as pessoas costumam muito dizer que eu me aproprio muito do movimento, que eu quero ser dona do movimento, nunca tive essa visão, tanto é que todas as minhas filhas, eu não tive filhas biológicas, mas tenho filhas de coração, todas elas conseguiram evoluir, crescer e tirar esses caminhos. Eu só faço, eu só não gosto e não vou aceitar nunca é que as pessoas apaguem a história e a memória daquelas que deram sangue para construir toda essa política no Estado, que não é só eu, é Glecioni Andrade, é Roberta Vasconcelos, é Monique Rodrigues e tantas outras que vieram antes de nós. Então, isso não é ser dona do movimento, isso aí é querer reconhecimento por pessoas que tornaram isso possível e que abdicaram das suas vidas pessoais para dedicar a um ideal que nós acreditamos. de dar longa a sua história. Vamos por aqui. Chupeli, maravilhosa, muito obrigada. Você não é só importante para Pernambuco, é importante para todas nós, representatividade é fundamental. Se eu estou conseguindo, inclusive, estar aqui, é muito por conta do teu esforço, do esforço aqui da Marcele Malta, das meninas da Cleonice Araújo, de todas vocês que estão há muito mais tempo lutando por nós. Então, muito, muito obrigada por tudo e já amo de paixão. Quando precisar, me chama, entendeu? Amo vocês do Nordeste, sabe? É isso. Muito obrigada mesmo. Gratidão, Chupeli, e a gente já passa para o nosso maravilhoso Apolo, trazendo como tema essa visibilidade, esse corpo trans, como corpo positivo, como corpo político. Fique à vontade, meu querido. Gratidão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide que eu fiz, mas para mim não ficar me perdendo. Está ok? Está sim. Massa. Então, logo me apresentando, eu sou Apolo, sou homem trans, eu tenho 32 anos, sou bissexual, estou organizada atualmente no MOVIT, o Movimento Independente de Homens Trans e Transmasculinidade de Pernambuco. Também sou militante do Movimento LGBT Leões do Norte, eu integro o Comitê Técnico de Saúde LGBT do Estado na representação do MOVIT. Eu sou Criative Designer, sou licenciada em Ciências Biológicas e sou especialista em Gestão Ambiental. E aí, acho que inicialmente, tentando contextualizar um pouco do movimento de homens trans, choupeli trouxe um pouco do movimento de travestis e transexuais de modo geral, mas entender que o movimento de homens trans, em 2012, ele teve o seu primeiro grande impacto, digamos assim, que foi com a fundação da Associação Brasileira de Homens Trans, e aí, em 2015, a gente teve o primeiro ENAT, que foi um encontro que conseguiu reunir cerca de 100 homens trans de todo o território brasileiro. Então, acho que a nível nacional foi um impacto muito importante para a gente esse evento. Acho que foi a primeira vez que a gente foi visível a esse ponto, de ter um evento voltado para os nossos corpos, feito por nós. E aí, de lá para cá, o movimento em alguns estados se quebra um pouco, o movimento de homens trans, porque a gente não consegue dialogar muito bem em alguns momentos. E aí, aqui em Pernambuco, a gente estava organizado, esses homens trans que hoje compõem o Movite, a gente estava organizado em outros grupos, em grupos LGBTs. e a partir do momento que a gente começou a dialogar nos mesmos espaços, representando outras instituições, a gente começou a pensar, pô, talvez fosse importante a gente juntar nossas forças e montar um movimento que fosse de homens trans e que a gente pudesse discutir nossas pautas mais específicas e de forma mais participativa mesmo, de ter um quantitativo bom de homens trans discutindo aquela temática, discutindo seus corpos. E aí, nesse momento, veio a pandemia também. A gente conseguiu se mobilizar virtualmente, montando o Movite nesse ano de pandemia, que foi um ano muito louco, completamente atípico. E aí, a gente conseguiu sentir também muito do que eram as necessidades dos homens trans e necessidades urgentes mesmo de alimentação, enfim, várias demandas que foram chegando até a gente. E aí, eu queria comentar um pouco de como foram essas ações, visto que foi um ano de pandemia, a gente não podia estar presencialmente. E aí, acho que a primeira ação da gente foi tudo muito voltado para a pandemia, para a pandemia, para a pandemia, porque o que a gente estava vendo aconteceram muitas organizações LGBTs se articulando de modo geral para garantir o básico para a população LGBT, só que a população transmasculina tem umas especificidades que não estavam sendo atendidas. e aí a gente estava com as demandas de cestas básicas e a gente conseguiu se organizar para captar essas cestas básicas e distribuir entre homens trans e transmasculinares, porque aqui no Estado acredito que quem estava fazendo isso, essa distribuição para homens trans, englobando homens trans, era o transviver, mas ainda assim era muito pouco, a gente estava sendo realmente questionado e procurado com relação a isso. E aí, além dessa demanda, vieram nossos acompanhamentos nos ambulatórios LGBTs, porque pandemia, ninguém podendo sair de casa e como que fica a garantia da utilização dos hormônios, porque para muita gente isso é uma necessidade imprescindível e não tem como a gente negar e dizer que não é. Se trata de saúde mental também dessa população, a utilização de seus hormônios. E aí foi massa, a gente conseguiu articular muito bem com os ambulatórios, questionar, porque a gente teve o retorno de um ambulatório informando que não compartilhava a quantidade de testosterona necessária para o uso de três meses para homens trans subjulgando que a gente ia vender essa testosterona quando a gente recebesse. Isso é muito sintomático para a nossa população. Já é extremamente complicado a gente conseguir fazer o uso da testosterona, porque até a gente chegar nesse processo de utilizar a testosterona, a gente passa por um processo gigantesco no atendimento à saúde. E aí a gente via que os hormônios para mulheres trans e travestis estavam sendo liberados para três meses e para a gente isso não estava acontecendo. E o Movit permitiu esse diálogo mais de perto com as instituições de saúde que acompanham os ambulatórios LGBTs para poder facilitar nessa distribuição. Tivemos também uma parceria com a Unidade de Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade e com a ANATRAPE, que é a unidade... Nossa, eu copiei aqui. A ANATRAPE é a nova Associação de Transsexuais de Pernambuco. Foi uma organização massa para o mutirão de retificação da Ficha 19. A gente conseguiu fazer com que cerca de 26 pessoas trans tivessem acesso à sua Ficha 19 retificada. Fizemos uma roda de conversa sobre capacitismo, fizemos uma roda de conversa que ainda acontece de forma esporádica, de acordo com a disponibilidade das pessoas, dos homens trans participantes, que são diálogos sobre o nosso cotidiano, no intuito mesmo de fortalecer a nossa vivência, de compartilhar mesmo o que a gente tem vivido. E aí, agora, no começo do ano, a gente chegou a uma conclusão de que a gente queria uma reparação. Todos os ambulatórios LGBTs, nenhum dos ambulatórios LGBTs trans aqui do Estado tem o nome de um homem trans. Isso fala muito sobre o que é o silenciamento desses corpos, isso fala muito sobre o que é a falta de visibilidade para esses corpos transmasculinos. E solicitamos, através de um ofício ao CISAMA, que o espaço trans, o ambulatório trans de CISAMA, fosse nomeado com o nome de um homem trans, porque o ambulatório do CISAMA surgiu, inclusive, de uma pauta levantada por homens trans lá nesse ambulatório. Então, não tem por que esse espaço ter uma negativa com esse pedido da gente. E aí, uma outra ação que o Movite tem feito também é a divulgação contínua dos informes relevantes para a população transmasculina. A gente sempre está atualizando o Instagram porque foi a forma mais fácil de comunicação que a gente achou que conseguia chegar nesses outros homens trans e realmente tem surtido bastante efeito positivo. A gente consegue dialogar bem com os homens trans do Estado, a gente consegue chegar no interior que a gente não conseguiria se não fosse através disso e temos recebido tanto demandas como temos compartilhado também o que a gente tem feito para a população de homens trans do Estado através do Instagram. e aí chega esse dia o 29 de janeiro e aí que eu trago alguns questionamentos para a gente refletir juntos sobre esse dia da visibilidade o mês da visibilidade trans é o mês da visibilidade para a nossa população e isso tem peso e tem um porquê de ser esse mês tem um porquê de ser essa data como o Chupeli bem falou mas essa visibilidade é uma visibilidade para quem nessa data sabe porque a gente cansa de receber uma série de convites para eventos que são criados por pessoas cisgêneras e que são feitos totalmente pensados para pessoas cisgêneras sabe que não consideram uma pessoa trans para pensar esse evento também para dialogar se de fato esse evento ele é importante para a população trans e aí que cabe a gente realmente sempre estar nessa avaliação e para cabe muito assim as pessoas cis refletirem sobre o que elas criam para a gente sabe se de fato é importante porque se não há diálogo com uma população trans sobre esse dia 19 se você chega assim só pedindo para com um convite já pronto de um evento que já está pronto isso diz muito sobre o que esse dia não está significando para vocês sabe eu recebi dois convites assim muito sintomáticos desse período que foi para uma matéria de uma revista e aí pediram para dar contribuições para o texto e tal e eu disse que eu estava num período muito corrido eu não conseguia fazer isso para agora aí a pessoa pegou e me disse não mas já está tudo pronto eu só precisava que você me respondesse algumas questões poxa é uma matéria para o dia da visibilidade trans que uma pessoa se está fazendo e que já está tudo pronto sabe então ela só quer que eu fortaleça o que ela está dizendo ela não quer falar sobre meu corpo ela não quer colocar a minha vivência ali como a possibilidade né e um outro convite foi um convite assim que chegou dizendo olha me manda com a foto e me diz o que é ser um homem trans para a gente que a gente está organizando uma ação e assim isso é desrespeitoso sabe de achar que eu tenho que aceitar esse convite nem me questionar se esse convite é importante e na loucura que está a minha vida com um bebê se isso faz sentido para mim essa exposição faz sentido sabe eu acho que vale a gente pensar sempre sobre isso sempre que chegar o mês de janeiro antes dos convites surgirem vale a reflexão do que é esse mês de visibilidade trans e para quem ele é né e aí isso me traz um segundo ponto assim que tem batido com muita frequência na minha vida né eu sou pai eu engravidei eu gestei a minha filha e eu amamento a minha filha também e tudo isso foram escolhas de vida minha né e eu penso muito sobre isso né fiquei pensando muito sobre isso hoje o que significa visibilidade para um estranho sabe e me traz esse primeiro ponto que eu coloco aqui não somos ainda uma identidade de gênero possível socialmente quando eu digo assim possível socialmente no sentido de que uma pessoa me vê na rua e ela consegue admitir que eu e a Amanda Amanda é travesti a minha esposa que nós somos um casal de duas mulheres as pessoas não conseguem admitir as vizinhas aqui não conseguem admitir que eu sou um homem trans isso não é uma possibilidade social visível sabe e isso tem impactos muito grandes para a nossa população porque é o completo apagamento de uma identidade a visibilidade por si só não resolve nossos problemas mas dessa forma a gente enquanto a gente ainda está sendo visto como mulher pela maioria da população isso traz outras questões para a gente outros problemas eu nunca por exemplo fui tratado sempre que eu vou levar minha filha na pediatra na vacinação eu sou tratado com a mulher e o corre que eu tenho que fazer para ser atendido num ambulatório LGBT para ser tratado como homem para poder levar minha filha no médico isso é um absurdo sabe isso é um completo absurdo assim muitas vezes eu tenho que escolher entre ter minha identidade de gênero desrespeitada para poder levar minha filha no médico para poder dar uma vacina nela para poder pegar uma fila preferencial porque eu sou lactante isso tem muito a ver com esse apagamento dessa identidade transmasculina sabe a construção de dados por exemplo é incrível o trabalho que a Antra faz na construção de dados sobre sobre as violências mas é muito pouco que se tem de dado com relação a homem trans e isso é sintomático também é simplesmente pelo fato de que a gente não é visto a gente não existe para a maioria da população sabe morre um homem trans um homem trans se suicida e a gente continua sendo tratado como mulher o atendimento de saúde gestacional é extremamente precário como o Sophie colocou aqui no começo que ela falou de quando ela estava doente foi ao médico e aí sofreu um monte de transfobia e é isso sabe quando a gente adoece ou no meu caso quando eu estava gestante que também foi quase uma doença a gente vai procurar os hospitais ou as unidades de saúde que fazem atendimento ao processo transexualizador para poder ser atendido com o mínimo de dignidade e assim gente se eu estou com a desinteria agora não adianta eu tentar marcar uma consulta no ambulatório trans para resolver isso daqui a dois dias no mínimo que eu conseguir marcar uma consulta preciso ser atendido agora e são essas as questões que a gente precisa começar a refletir por que que esse posto de saúde aqui perto da minha casa ele não consegue me atender com dignidade por que que as pessoas não estão disponíveis a me atender com dignidade e aí mais atualmente eu tenho refletido muito também a partir da minha paternidade e assim é minha paternidade mesmo porque parece que é uma coisa que só acontece na minha cabeça desde que eu engravidei desde que que eu parei linda e que enfim que todas essas minhas escolhas elas estão visíveis para o mundo eu perdi o direito a minha identidade de gênero e isso se antes a minha identidade de gênero já passava por um apagamento histórico absurdo agora é que parece que eu confirmei que eu não sou homem trans porque eu engravidei como se uma coisa começasse a justificar a outra e aí as pessoas não têm a menor preocupação mesmo de respeitar essa identidade de gênero e lembrando que não é só isso não é só uma questão de você tratar a pessoa no pronome correto tem muitas pessoas que me tratam no pronome correto mas eu fico olhando assim e dá para perceber que no caso a pessoa só está ali meio que tipo aceitando que eu vivo essa ilusão na minha cabeça mas é do ponto de vista de que a gente tem muita coisa para discutir ainda que vai além disso de tratar uma pessoa trans no gênero ao qual ela se identifica a gente não tem estudo nenhum sobre nossos corpos sobre as alterações que os hormônios fazem nos nossos corpos eu tive um processo gestacional dificílimo por falta por uma administração errada de hormônio durante a minha gestação porque a médica entende que um corpo de um homem trans é o mesmo corpo de uma mulher cis e a gente sabe que não é e assim é uma gama de coisas que perpassam esses corpos de homens trans que a gente precisa começar a refletir mesmo e aí voltando a trazer essa questão dessa nomeação do ambulatório trans cisam foi a gente teve um retorno assim muito triste sabe porque a gente teve um retorno negativo da instituição dizendo que foi conversado e que a instituição não vai fazer essa não vai aplicar essa solicitação do nome que os homens trans estão pedindo porque todos os ambulatórios são nomeados e aí questionamos que nomes são esses que os ambulatórios têm e na real assim os ambulatórios não tem nome de ninguém né tipo serviço de atendimento a especialidades ambulatório da mulher que é onde tem atendimento ginecológico obstétrico né e aí é que entra o maior dos problemas então a gente vai ter que se conformar em continuar sendo atendido por uma unidade que se chama ambulatório da mulher é mais uma conta que a gente vai precisar carregar porque a instituição não quer simbolicamente simbolicamente atender a uma demanda que é da população de homens trans porque não basta a gente chegar e ficar sentado numa fila cheia de mulheres cisgêneras sendo atendidas pela mesma ginecologista e colocando aqueles olhares enviesados pra gente como a gente também vai ter que engolir o fato de que a gente está sendo atendido pelo ambulatório de mulheres né isso é uma coisa que eu queria frisar aqui bastante que nós do Movic não vamos descansar enquanto a gente não nomear esse ambulatório que foi um ambulatório que foi que começou a existir através de pautas nossas que a gente que lutou pra montar esses espaços e ser atendido e a gente quer ser atendido com dignidade e a dignidade começa a partir do momento que eu não vou mais me sentir sendo atendido pelo ambulatório da mulher né e acho que meio que fechando assim um pouco dessa minha fala aqui eu queria falar um pouco sobre o que é o que significa ser trans né e construir assim bem entre aspas construir uma família né e é engraçado a gente né sempre coloca uma expectativa de que esse nosso corpo ele é político de que tem que ser e que isso é força que massa aí é né mas tem uma coisa muito pesada que acontece nesse meio né são as violências que elas ficam muito concentradas no nosso cotidiano e aí eu vou trazer aqui alguns exemplos né de coisas que a gente tem passado é a gente tem tem recebido nossa minha cachorra aqui só um momentinho chegou alguém aqui em casa mas é isso assim a gente tem sofrido algumas alguns violências que reflexões que a gente tem feito sobre esse processo de construir a família né que essa semana passada a gente recebeu aqui um fiscal da confesa porque um vizinho denunciou que a gente tinha um poço artesiano primeiro que poço artesiano se você pede a CPRH uma solicitação para furar ele não é um crime né e segundo que assim uma pessoa vizinho só quis sabe movimentar alguma coisa dentro da casa da gente porque a gente não é a família tradicional brasileira nem queríamos ser mas é isso sabe são pequenas violências cotidianas que acontecem o fato de que eu morro de medo do mesmo a forma que chegou esse cara da confesa com uma denúncia né porque foi assim que ele se apresentou ele recebeu uma denúncia né e é inegável que isso tem relação ao fato de que a gente é um casal de pessoas trans né porque eu tenho 32 anos assim isso nunca aconteceu na vida sabe enquanto eu morava com meus pais eu nunca vi isso acontecer com ninguém mas com a gente aconteceu é do mesmo forma que eu fico sempre refletindo né sobre quando a gente vai sair com Linda por exemplo eu sempre tento me certificar de que eu estou com documento dela estou com meus documentos e que Amanda está com documento dela porque a gente sabe que o tempo todo a gente tem que provar as coisas né vai que nessas histórias a gente precisa provar que nós somos os pais de Linda realmente né tem esse esse tipo de de violência não 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 perpassam as militâncias né a gente não está discutindo isso nas militâncias mas a gente precisa entender que quando a gente fala que o nosso corpo é político a gente está colocando está se colocando num espaço que ele é muito pesado mesmo né é a gente não tem espaço para erro né porque se a gente não erra a gente já está fazendo a coisa certa a gente já é apontado a gente já é denunciado imagina se algo acontece né então eu acho que era basicamente isso assim que eu queria trazer hoje para a gente refletir né queria demais agradecer o convite do Luiz acho que a gente do Movit tem conseguido construir bastante coisa assim com você Luiz e somos muito gratos porque é uma uma realidade também que o Movit passa é uma realidade também de apagamento sabe de muitos movimentos que não estão dando credibilidade para a gente de muitos espaços que respondem a gente de forma que não é satisfatória porque acha que a gente é um grupo de militância virtual e aí até que somos porque pandemia eu não vou me colocar em risco né eu tenho uma filha de cinco meses e é isso assim esse apagamento histórico dos homens trans a gente precisa conversar sobre isso sabe não adianta a gente achar que visibilidade trans esse momento de visibilidade trans ele fala das mesmas coisas para mulheres trans para travestis para homens trans porque não fala né a gente ainda está a um passo da negação assim de não ter o direito de existir maravilhoso a time live está aqui cheia de elogios para você vou começar com de Pedro Alves que ele diz Apolo boa tarde muito bom te ouvir gratidão por compartilhar tua história e vivência tem uma pergunta para você em seguida entra da pergunta vou ler a pergunta a terapia hormonal causa alguma mudança tanto nível físico como emocional no teu processo de gestação de linda como se deu o processo de hormonização Rio do Veras também traz também um elogio para a coordenação e também um grande elogio para você colocando você como um grande Apolo que é sempre muito bom ler ouvir e que aprende bastante com você se você quiser fique à vontade para responder eu vou convidar a Sofia para entrar também aqui com a gente e a gente já vai fazendo esse processo Sofia por favor Apolo ai Hildo maravilhoso é uma honra poder fazer a militância com você no Leões eu estou um pouco afastada confesso mas é por conta do corre mesmo com linda assim no momento a gente ainda está se reorganizando né mas ai Hildo eu adoro a militância do lado do Leões para mim uma das coisas mais incríveis que eu pude fazer na vida foi me aproximar né do Leões nessa militância e sobre esse meu processo de gestação de como foi a hormonioterapia é sobre as alterações hormonais né de fato a hormonioterapia ela traz alterações hormonais físicas e emocionais também né tem uma carga muito pesada emocional nisso só que ai a grande questão é né como estamos falando de visibilidade trans então vamos aproveitar para fazer aquele velho apelo tipo não existem estudos que falem dessas alterações que os hormônios fazem nos nossos corpos e a gente ainda continua utilizando hormônios de pessoas cisgêneras né a gente não utiliza nenhum tipo de hormônio que foi pensado para o nosso corpo trans né e são hormônios que podem gerar bastante problemas mesmo de saúde se mal administrado e as vezes até sendo bem administrado nossos corpos não conseguem suportar né as mudanças tem homens trans que precisaram fazer esterectomia que precisaram tirar ovários tem várias alterações assim por isso que a gente precisa de fazer um acompanhamento né para garantir que esse nosso corpo ele vai conseguir suportar essas dosagens enquanto não há estudos que possam garantir dosagens específicas para a gente com hormônio que não nos não nos deixem mais fragilizados durante o meu processo de gestação eu precisei parar a hormonioterapia justamente por causa disso né não existe nenhum estudo que garanta que que a utilização de hormônio de testosterona no meu caso possa impedir a gestação inclusive a gente tem dois casos de meninos trans aqui no estado que engravidaram utilizando hormônios mas a gente também não sabe quais são os efeitos disso tanto para o bebê quanto para o pai que está gestando né então eu precisei parar a hormonioterapia e ainda não voltei porque eu amamento né também no processo de amamentação não tem como voltar ainda mais alguma coisa você quer trazer não eu queria pegar um gancho do que você trouxe né ainda a gente vive né esse epistemicídio esse apagamento das ciências que deveriam estar voltadas para construir protocolos voltados para corpos transmasculinos e transfemininos mas é importante a gente ressaltar que o que a gente vem desenvolvendo dentro do sistema de saúde né nos ambulatórios tantos ambulatórios que tem um caráter cirúrgico e como os ambulatórios que tem um caráter ambulatorial que eles eles logicamente utilizam nos corpos trans os hormônios específicos para a população cis mas que minimamente a gente desenvolve um protocolo de cuidado né na compreensão da organização das dosagens hormonais né de exames específicos para essas populações então a gente sempre tem discutido o lugar de buscar um serviço de saúde um profissional de saúde que tenha minimamente desenvolvido leituras de alguns protocolos internacionais para organizar essa corporeidade nesse processo de construção de estereótipo que alguns homens e mulheres buscam né nessa construção da masculinidade da feminilidade muitas vezes imposta pela sociedade e a gente se preocupa em trazer isso a Paula e eu sei que isso também é uma preocupação sua e Sophie porque a gente sabe de muitos meninos e muitas meninas que tem adoecido pela ingesta de forma indiscriminada de uma forma não orientada de diversos hormônios né e de outras técnicas utilizadas por meninos e meninas trans homens e mulheres trans uma outra coisa importante é que olhando para você eu consigo trazer e pensar é a ideia de como é eu lembro inclusive que você falou que gestacionar e me corrija se eu me equivocar enquanto homem trans enquanto ser casado com homem trans não é um corpo político né e aí eu trago para você essa ideia né que é o que eu pensei nessa construção são os nossos corpos os nossos corpos como movimento o nosso corpo como esse ato político de existir né principalmente quando a gente tem sido atravessado negativas políticas que nativam mais ainda nossas existências LGBTs eu acho que estarmos vivos já é um ato político né é uma movimentação política é tem outra pergunta para você aqui mas eu queria saber se Sofia queria trazer alguma coisa olha a linda aí maravilhosa né dando um brilho para nossa nossa live agradecer muito a você Apolo por ter aceitado Amanda que está aí do seu lado dizer que essa mulher maravilhosa tem uma admiração muito grande por ela e eu acho que depois que vocês se juntaram foi que a gente tem aí um reinado muito positivo eu queria saber se Sofia quer trazer alguma coisa para a gente já ir se caminhando né para o final da nossa da nossa conferência dizer que é importante quem está conosco ao vivo no YouTube acessar o passo a passo da construção da certificação algumas pessoas já mandaram para mim aqui no WhatsApp já o certificado do 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 seminário e eu queria também perguntar se a minha querida Amanda Palha quer trazer alguma contribuição para a gente acho que ela deve ter ouvido alguma coisa aí se ela quer passar para dar uma amostra dessa carinha linda para a gente deixa eu chamar ela aqui rapidinho que linda puxou o meu fone perdi um monte da nossa conversa Amanda ela estava amamentando ela já está vindo está vindo maravilhosa oi cobrindo os peitos né porque se não YouTube barra a gente é a mesa vai parar não é que estube tudo bom tudo bom eu estou aqui ouvindo traz uma mensagem assim para a gente enquanto pessoas cisgêneras e que a gente precisa ouvi-los e ouvi-las lembrando que a gente aqui tem um diálogo nesse canal ele tem uma importância de dialogar com os profissionais de saúde na afetação positiva de entender da importância de desenvolver ações de cuidado e ciência para nossos corpos LGBTs é isso não mas é isso Luiz é uma coisa que a gente sempre fala bastante a gente como movimento sobre atendimento de saúde é isso o que a gente gostaria o que seria fundamental que os profissionais entendessem é que assim não importa o que elas acham saca os aparelhos de atendimento de saúde são aparelhos que servem à população a população implica toda a população inclusive a população trans as pessoas gostem ou não e que a discussão sobre saúde para a gente não é uma questão moral não é uma questão filosófica não é uma questão religiosa é uma questão de reconhecimento de cidadania e é muito ruim quando a gente tenta fazer sempre nesse processo de fazer articulações com aparelhos de saúde não só de saúde mas de assistência e tal e tem que ficar batendo sempre naquela questão das crenças e das morais das barreiras de quem trabalha no serviço quando não é sobre isso a pessoa não precisa achar que eu deveria existir ela precisa admitir que eu existo e fazer o trabalho dela é outra chave mas é isso gente eu estou no corre deixar um beijo gigante para vocês queria ter ouvido mais da mesa do que eu consegui ouvir mas estou aqui ouvindo pedacinhos cheiro sofim belíssimo obrigada a vocês gente nossa eu estou encantada obrigada por por tudo assim a polo sofim bem rapidinho o meu computador não está pegando nenhuma letrinha eu queria só um pouquinho que a Amanda se enquadrasse um pouquinho mais no vídeo assim sofim pode ser faz um print aí alguém pode ser alguém fez o print eu falei ótimo tu fez vou fazer aqui peraí é que o peito cai ótimo maravilha cheiro tchau tchau apolo Amanda linda Luiz Valério vocês estão me escutando? eu sim estamos sim muito muito obrigada pelas palavras assim é muito enriquecedor para mim poder visualizar uma movimentação tão potente também aí em Pernambuco a forma com que vocês conseguem se articular a forma com que o Luiz Valério na coordenação está conseguindo fazer essa comunicação com o movimento social que é tão importante né eu agradeço todas as contribuições que vocês trouxeram a luta entendeu porque a gente está junto e aquilo que Luiz Valério falou da existência enquanto corpo político é fundamental a representatividade né eu tenho uma aproximação com adolescente com crianças com pessoas a gente atende muito e mesmo eu quando era criança por exemplo eu sonho um dia em ser mãe né só que é muito complexo isso porque sim existem existem formas de ser mãe assim a gente precisa entender que não é só gestação e que é possível gestar sendo pai também e isso tem que ser levado em consideração e ser multiplicado mas enfim e ver você nesse processo gente eu estou assim eu fico emocionada assim porque é um corpo é uma pessoa que nem eu sabe que está fazendo isso ser possível tu sabe o que que tu representa o quão importante a tua luta é para para o movimento de Pernambuco mas não somente para todos nós pessoas trans seja travesti mulher trans homem trans não binário enfim movimento LGBT eu fiquei muito contente porque a gente acaba geograficamente estando um pouco distante eu admito que eu não conheço tanto quanto eu gostaria da movimentação aí do pessoal do Nordeste mas mesmo assim me impacta muito saber que vocês estão conseguindo porque é visualizando o empenho o esforço o trabalho de vocês que eu me sinto mais forte inclusive para estar trazendo as coisas para cá para a região sul para estar mostrando para as pessoas que essa configuração ela também ela pode ser trazida e ela é potente e ela é necessária então só para finalizar eu disponibilizei para o Luiz Valério ali um drive daí o que acontece já que a gente não tem protocolos diretrizes nacionais os centros habilitados geralmente serviços de saúde utilizam protocolos internacionais ou eles se envolvem os próprios né e daí nesse drive tem protocolos internacionais de Buenos Aires de Montevidéu de Toronto de São Francisco iniciativa que do ambulatório onde eu faço parte aqui de Porto Alegre com guia prática que vocês podem inclusive usar nas consultas mostrando para as pessoas a questão da expectativa da realidade como que funciona a hormonização justamente porque eu quero que fique muito clara a importância daquilo que o Apolo disse de a gente poder ser atendido em todos os serviços de saúde em todos os locais não basta só um serviço especializado de se ocupar com a nossa população o ideal é todas as unidades de saúde todos os locais nos acolherem de maneira respeitosa e na falta disso então criem novos ambulatórios não necessariamente dentro da do caráter da atenção especializada algo na emergência urgência enfim para que a gente possa estar sendo assistido de maneira integral livre de preconceito entendendo que a gente precisa trabalhar muito ainda mas que a gente está lutando resistindo sobrevivendo e florescendo para que as outras pessoas como a Chopel falou da história que nós Apolo em função do trabalho dos nossos em função do nosso trabalho também a gente possa viver e superar as expectativas de vida superar as violências fazer com que os nossos e a população de modo geral consiga ser melhor acolhida melhor respeitada e ter o acesso a direitos humanos fundamentais porque direitos LGBT são direitos humanos e a gente precisa corroborar isso sempre muito obrigada contem comigo para tudo e Luiz Valério maravilhoso te amo entendeu precisou sempre qualquer pessoa precisou sempre chama entendeu e é close e eu admito que eu acho que eu falei muito rápido estou acostumada a falar eu estou acostumada a falar assim correndo gente do céu desesperada mas eu achei maravilhoso aprender com vocês muito obrigada gratidão Apolo você quer encerrar fazer sua fala de despedida eu quero agradecer muito estou rindo aqui porque Linda decidiu encerrar aqui fazendo cocô no meu colo ela aprendeu a fazer focinha então a figura fazendo barulho eu queria agradecer demais Luiz o convite foi muito gostoso poder dialogar nessa tarde com vocês dizer que o Movic está aqui à disposição para a gente construir ainda mais juntos sabe gratidão gratidão eu quero encerrar agradecendo a cada um cada uma de vocês Apolo Sophie Chopeli Amanda Linda cada um em cada uma que esteve conosco aqui no chat agradecendo valorizando nosso trabalho dizer que a Secretaria de Saúde ela tem desenvolvido um trabalho de evidência positiva da população LGBT nós somos o primeiro estado no Brasil a ter uma coordenação estadualizada formalizada através de uma portaria nós temos instituído comitês técnicos municipais e regionais dialogando com a capitalização que chega até os interiores isso que é importante a gente vem desenvolvendo também um trabalho que afeta positivamente a vida da população LGBT obrigando muitas vezes e ofertando um trabalho para que os profissionais de saúde entendam que é importante sim compreender sobre nossos corpos não poderia terminar essa live sem dizer que ainda o Brasil é um país que mais mata população de travestis transsexuais nós somos um país onde a gente desenvolve tantas políticas positivas mas ainda esse retrocesso político esse fundamentalismo religioso esse discurso de ódio tem inativado os nossos corpos mas a gente coloca nosso corpo não somente Apolo como corpo político mas um corpo de luta porque precisamos sobreviver e espero que um dia a nossa querida Linda possa vivenciar outros momentos de maior fluidez de maior possibilidade e que as nossas histórias possam florescer assim como Sofia disse eu sou Luiz Valério filho de Maria das Graças de Luiz Valério irmão de Elisângela de Hélida de Alessandro e de Elielza e me coloco sempre à disposição de todos que aqui estão beijo e gratidão a todos e todas maravilhoso é Música Transcrição e Legendas Pedro Negri